Vamos rezar a poderosa, novena e irresistível ao Sagrado Coração de Jesus. Mas antes, se você ainda não é devoto, eu peço que se torne devoto ao Sagrado Coração de Jesus. Isso vai mudar a sua vida e de sua família. E se você já é, intensifique ainda mais essa devoção, que tem doze belas promessas. As doze promessas estão aqui embaixo na descrição. Confira. Tenha na sua casa uma imagem do Sagrado Coração para sempre venerar. Reze sempre as jaculatórias preciosas com indulgências ao Sagrado Coração de Jesus. Reze muitas vezes ao longo do dia. Sagrado Coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Doce Coração de Jesus, sede o nosso amor. Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação. Sétimo dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração reconhecido de Jesus, tenho-me mostrado sempre reconhecido de Jesus. Tenho-me mostrado sempre reconhecido das criaturas, ao passo que só convosco tenho sido ingrato. Amável Jesus, quero agora amar-vos sobre todas as coisas, e mais que a mim mesmo. O resto da minha vida quero empregá-lo unicamente em vos amar. Ó bem supremo de minha alma, fazei que conheça a vossa santa vontade, e pronto estou para tudo, com o socorro da vossa graça. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e servos aberto. Eis que eu bato, procuro e peço a graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis ficar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que peçais a meu Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Eis que a vosso Pai, em vosso nome, eu vos peço a graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais. Eis que apoiado na infabilidade de vossas santas palavras, eu vos peço a graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis ficar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Oremos, ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, de não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, míseros pecadores. E concedem-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do coração imaculado, de vossa e nossa Eterna Mãe. São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos de Mene, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.